A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Papai! Te amo. Tome muito cuidado. Esta noite, um navio conseguiu chegar a Narvik, provavelmente depois de batalhar com os navios noruegueses. Sejam-se-se-se, Norik! Ou vamos lá! Eschlack! Barão! O que vamos fazer? Tem alemães aqui no fundo. O único interesse dos alemães aqui é o minério para o aço reforçado. Nós não temos ninguém. Um melhor lugar do que você para ganhar a confiança dos alemães. E... Como é que você vai dar? Para você, uma Zetson? Para você? Crystal! Estou forte! Nós precisamos saber onde as posições artilírias alemães estão escondidas na cidade. O senhor entende de explosivos? Entendo, Major. Plante as dinamites e detone imediatamente. Saia da ponte! Ela vai explodir! Detonem a ponte! Corre, corre! Lutem por tudo que mais amam e morram se for preciso. E quem foi que defendeu o Ula aqui enquanto você estava longe na guerra? Quem é que eu deixasse morrer? O que chamou deliches para dirijo o Ulaje? Melhorora nacional e até onde eu devo ir. P Hue kaltante, Gui, o Ula juntos e. Transcrição e Legendas Pedro Negri